Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Portal Sigma. E neste, como o título já acusa e já informa, os títulos sempre acusam sobre o que é o vídeo, não é? E nesse vídeo, eu, como mencionei no título, irei lhes conceder um presente, ou melhor, dois itens. Eu sou professor de História e também sou professor de Geografia, e amo diversos tipos de games, como quem acompanha no canal pode ter observado. Sejam todos bem-vindos ao canal Portal Sigma, se é a sua primeira vez no mesmo, você pode nos ajudar das seguintes formas, e eu mencionarei essas formas no decorrer deste vídeo. Mas antes eu quero apresentar o presente que eu quero lhes dar. Eu, como professor de História e também de Geografia, uma pessoa que ama muito games, em especial God of War, Shadow of the Colossus e muitos outros títulos que temos aqui no canal, eu decidi fazer dois e-books que eu escrevi eles ali, utilizei os programas de edição de texto, e fiz a conversão dos mesmos para PDF, a fim de que possa ser também até mais fácil, mais bonito para ser lido. E esses dois arquivos estão disponíveis aqui para download de graça, ou seja, não cobra absolutamente nada por compartilhar esse material com vocês. E que tipo de conteúdo é? Existem vários games de God of War, e recentemente foi lançado um teaser, um pequeno trailer mostrando God of War Ragnarok. Já tivemos um trailer há algum tempo atrás, e recentemente tivemos um trailer menor, mostrando inclusive Fenrir, filho de Loki na mitologia e cultura nórdica. Eu escrevi dois e-books, o nome de um é o livro, é a história, a história e o game, falando sobre os eventos de God of War 1, e o outro que fala sobre os eventos de God of War 2. E o que eu fiz nesses materiais? Eu peguei a história do jogo, segui a história cronológica do game, e a cada momento que aparecia menção a uma divindade grega, como Atena, ou Ares, ou Zeus, ou Afrodite, eu falava um pouco sobre essa divindade. E quando falava sobre alguma cidade, sobre Esparta, sobre Atenas, enfim, sobre a cultura e a mitologia dos gregos antigos, eu dava uma explicação histórica. Vale lembrar, eu sou professor de história, então eu tenho uma base para falar sobre esses temas, sobre esses assuntos. Sou formado nessa área, e como eu amo games, e sei que muitos dos meus seguidores aqui no canal também gostam, eu decidi sintetizar esses dois materiais. Mostrando e provando que sim, nós podemos aprender história, por meio de games, os jogos podem se nos ensinar. Não são todos, é claro, mas existem games que têm a capacidade de nos ensinar, ou mesmo de nos instigar a buscar mais conhecimentos e mais informações. Então, eu produzi esses dois e-books, eles estão aqui disponíveis para download, na descrição desse vídeo. Os e-books são gratuitos, então você pode acessar a hora que você quiser. É um presente do canal Portal Sigma para vocês que acompanham o nosso canal aqui no YouTube. E se vocês quiserem ajudar o canal Portal Sigma, eu vou deixar aqui as maneiras com as quais vocês podem ajudar o canal. Vocês podem nos ajudar com o vosso like, inscrição, compartilhamento, comentário. Essas formas simples e rápidas podem ajudar muito o nosso canal. Quando vocês compartilham mesmo com seus amigos, com seus parentes, colegas, isso faz com que o alcance do canal cresça mais do que os ramos da Yggdrasil, não é? Então, será muito bom que compartilhem o canal. Isso ajudará bastante a gente. Mas existem outras formas também de ajudar o canal Portal Sigma. Podem se tornar membros assinantes do canal. Por apenas R$7,99 ajudam o canal imensamente e ainda entram para o grupo de membros, tendo acesso a uma série de benefícios aqui no Portal Sigma. Além disso, podem estar adquirindo o meu e-book. Eu também escrevi um livro sobre mitologia grega, falando especificamente sobre o Perseu Heracles ou Hércules para os romanos. Esses dois personagens, a vida deles, as histórias deles estão escritas nesse livro. Desde o nascimento desses heróis semideuses até o seu encerramento, a morte desses guerreiros. Está tudo lá e o link se encontra aqui na descrição desse vídeo. Está lá disponível para compra no site da Amazon. E adquirindo esse livro, nos ajudarão imensamente. Também quero deixar aqui agora um convite especial para vós. Existem aqui atrás de mim alguns dos livros que tenho. Eu tenho mais de 200 livros aqui em casa. Já li praticamente todos eles. E existem alguns livros de todos esses livros. Sete falam especificamente sobre mitologia e cultura dos nórdicos. A mitologia nórdica dos vikings, dos povos do extremo norte da Europa. Então, essa cultura incrível, fascinante. Cultura que fala sobre divindades, sobre o deus Thor, Loki, Odin. Enfim, o novo game do God of War, o game de 2018, ele fala muito sobre mitologia e cultura nórdica. E esse Ragnarok também falará. Falará, na verdade, sobre o Thimble Winter. Ou o Inverno de Thimble. Que se trata sobre os últimos eventos da mitologia e cultura dos nórdicos. No dia 9 de novembro, nós teremos o lançamento desse game. E é claro, aqui no canal Portal Sigma, trarei ele na estreia. O game lançando no dia 9, eu tendo acesso ao jogo, eu já estarei disponibilizando para vocês o mesmo aqui, em transmissões ao vivo. E eu tenho esses livros de história sobre a mitologia escandinava, nórdica. Então, eu estarei estudando sobre a cultura, a mitologia dos nórdicos, me aprofundando ainda mais sobre esse assunto, para que durante o jogo, todas as informações que aparecerem, os elementos, os personagens, eu já lhes mencione sobre os mesmos, já narre a história sobre os mesmos. E assim, vocês acompanharão o lançamento do jogo, acompanharão a história do game, na estreia do mesmo aqui no canal Portal Sigma, e ainda terão informações de um professor de história que estudou e se especializou sobre esse tipo de assunto, para estar mencionando para vocês. E é claro, poderemos conversar durante o game, apreciar essa obra maravilhosa que o Santa Monique Studio está preparando para nós. Eu tenho certeza que será maravilhoso poder jogar com o Kratos e com o Atreus. Será a última jornada deles? Eu não sei. Mas seja uma coisa, será um game incrível, e será mais incrível ainda ter a sua presença aqui no canal Portal Sigma. Então, se quer ajudar o canal, as formas de fazê-lo eu já deixei disponíveis ao longo desse vídeo. E não deixem de acessar os nossos materiais e conteúdos. Além dos e-books, tem aqui embaixo os links para que vocês possam acessar os meus sites, os meus blogs, e também vocês podem nos ajudar seguindo-nos nas nossas redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook. Essas são as nossas redes sociais, cujos links estão aqui na descrição. Então, se quer ajudar o canal, as formas de fazê-lo estão descritas nesse vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui, e espero que desfrutem do material e do conteúdo que eu tenha disponibilizado para todos vós.